A República de Chipre celebra o primeiro dia nacional após o acordo sobre o resgate financeiro marcado por um novo escândalo que atinge o Presidente e uma declaração do líder do Parlamento contra o memorando da Troika. O chefe de Estado, Nikos Anastasiades, anunciou a abertura de um inquérito às alegações de que a sua família teria transferido 21 milhões de euros para o estrangeiro nos dias anteriores ao eclodir da crise bancária. Anastasiades, que afirmou hoje não necessitar de mais ajuda financeira, em especial do vizinho aliado grego, apresentou um conjunto de medidas para fomentar o crescimento do país, entre as quais a reabertura dos casinos da ilha. Uma forma de compensar a crise de desconfiança instalada no paraíso fiscal depois do acordo de resgate do Eurogrupo compreender uma taxa de 37,5% sobre os depósitos bancários superiores a 100 mil euros. Para um cipriota, a ideia de reabrir os casinos parece aceitável, pois hoje muitos habitantes deslocam-se à parte turca da ilha à norte para julgar e seria uma forma de que esse dinheiro não saísse do país. E enquanto a roleta continua a rodar apenas a norte da ilha, Nikosi espera poder terminar as negociações com a Troika ainda esta semana para poder receber a primeira tranche do resgate de 10 mil milhões de euros, o mais tardar no início de maio. Obrigado. Obrigado.